Agora eu acho que todo mundo na minha escola bate em criança, lamenta a diretora. Ela, professora, demonstrava ser uma pessoa tranquila, religiosa, de boa família, de boa índole, mandou embora cinco vezes e mais, garante diretora. A funcionária foi flagrada agredindo bebê de um ano e dez meses. Criança de um ano sendo agredida por professora. A diretora da escola Paris, onde um bebê de um ano e dez meses foi agredida em Praia Grande, no litoral de São Paulo, disse que a professora foi chamada para ver as imagens e alegou que estava brincando com a criança. Após a gravação viralizada, a escola particular, localizada no bairro Buqueirão, demitiu a funcionária por justa causa. Em entrevista ao G1, a diretora afirmou que ela não tentou se defender em momento algum. Logo no começo, quando comecei a mostrar as imagens, ela falou que estava brincando, mas depois, quando começou as imagens, ela baixou a cabeça e disse duas vezes, não sei, relatou o site. No dia seguinte ao caso, a diretora conta aqui, marcou reunião com a mãe da criança.